Não está acostumado a ter crianças em casa, portanto, há regras que precisamos seguir. Nada de gritos ou correrias, nada de descer pelos corrimãos, nada de tocar nos artefatos históricos. E, sobretudo, nada de perturbar o professor. 96, 97, 98, 99, 100. Prontos ou não, lá vou eu. 97, 99, 100. Prontos ou não, lá vou eu. Impossível. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL